Olá, minha gente! Começando mais um vlog neste canal. E hoje estou aqui no Sorro, vou num lugar bem legal com uma pessoa especial, que inclusive também tem canal aqui no YouTube, que daqui a pouco mostro ela pra vocês. Mas, antes de mais nada, ontem foi meu aniversário de casamento com o Alexandre. Seis anos de casados, mês que vem, agora em dezembro, a gente já comemora 15 anos juntos. Meu Deus, gente! Muito tempo, né? Metade da minha vida. E eu filmei um pedacinho pra vocês de como que foi a nossa comemoração, o restaurante que a gente foi, tudo. Então, vou deixar cenas aí pra vocês acompanharem. Hoje, fazemos seis aninhos de casados! Vimos! E a gente está aqui, ó, neste cenário lindo! Com a ponte aqui, ó, Manhattan Bridge, via de Manhattan Bridge, falando bem com sotaquezão aqui americano. E a gente está indo comemorar nosso aniversário, um jantar aqui no Dumbo, né? Nessa região aqui do Brooklyn. Num restaurante que é bem famosinho, mas a gente nunca conseguiu ir nele porque precisa de reserva. Todas as vezes que a gente quis ir nele, estava lotado e tinha que ter reservado antes. Dessa vez a gente conseguiu e é aqui, no Dumbo, no Time Out Market. Vou mostrar pra vocês. Olhem essa vista, que coisa mais perfeita. Amor, a gente está comemorando nosso aniversário. Grande estilo. De casamento em Nova York. É. A gente é besta, porque a gente ainda não se acostumou. Ano passado a gente comemorou também. E esse ano de novo. Esse é o segundo. Segundo aniversário de namoro. Não tem que se acostumar ainda. De namoro não, de casamento. De namoro é mês que vem. Vou mostrar meu lookinho pra vocês, que assim, o casaco estraga, né gente? Não deixe tão chique, mas é porque a gente tem que esquentar, que está friozinho já. E eu estou de saia fliçada. Uma meia calça de bolinha pra dar um charminho. Botinha. Essa blusinha aqui, bem quentinha. E um cintinho. E esse é o meu lookinho de aniversário de casamento. O restaurante que vamos é esse aqui, olha. Vou deixar o nome na tela aí pra vocês. Ainda nem tem muita gente. Mas já tem algumas. É que a gente veio bem cedo. São 15h para as 7h ainda. Tá esse breu aqui, olha. Mas basicamente 6h30 da tarde, gente. Já começamos com uma entradinha bonita, hein? E olha só essa vista, gente, do restaurante. E aqui tem um aquecedor, olha. Esse aparelhinho pra aquecer. Deixa o nosso rostinho quentinho. Tá bem em cima. Muito bom. Juro. Que torradinha boa. É um creme de ricota com mel trufado. Então pensa. Chegou agora o meu prato principal, que é uma pasta, o macarrão, gente. Chama cacio pepe, que é um macarrão que ele é feito no molho de parmesão, de queijo. Não, acho que é naquele queijo... Qual, amor? Tem o nome do queijo. Tem o queijo, né? Eu acho que era pra ver, mas não é. Eu acho que é... É um queijo gostoso. Ah, isso aqui é um ano, eu acho. Não sei. A gente não vai saber, mas é um queijo bom. E tem também black truffle, ó. Esses negocinhos aqui em cima. É trufa. Maravilhoso. E o do Alexandre, qual que é o teu amor? É com filé mignon. É com filé mignon. Delícia. Desenho. Trufa também, mas é white truffle, ó. Não, se a entrada já foi deliciosa, imagina esse prato. E bom, o negócio é o seguinte. Eu estou, gente, muito dançarina. E se você não me acompanha lá no Instagram, você não vai entender o que eu tô falando. Então corre lá pra me seguir. Porque eu fiz uns vídeos dançando e vocês amaram. Simplesmente o pessoal lá, por lá, amou. Deu super certo. E eu estou seguindo fazendo, entendeu? Tá tendo um videozinho de dança aqui por Nova York uma vez por semana. E é isso que eu estou indo fazer enquanto eu vou gravar mais dois videozinhos desse dançando por aqui com a minha dupla, que vocês vão já ver quem é. E olhem aonde estou vindo, na Lá do Rê. Quem acompanhou os vlogs de Paris viu que eu conheci a Lá do Rê lá em Paris. E eu ainda não tinha vindo conhecer a daqui de Nova York. Então hoje o almoço vai ser por aqui. Olhem quem é a minha duplinha, gente. É a Vi, a Virgínia. Tem um canal aqui no YouTube também. Pra quem não conhece, segue aí, gente. E a gente pediu, olha só, duas formiguinhas, né? Eu pedi uma French Toast de banoffee, que é banana caramelizada com mel e tal. E mel não, na verdade é caramelo. E a Vi pediu uma French Toast com bacon e ovos. É isso, Vi? Isso. Arrasamos. Vamos, tá com a cara boa. E já. Essa parte, peraí. Então, peraí, sem música. Sem música. Um, dois, e... Não agacha, tô agachando. Não, não agacha. Pá, e... Um, dois, três. Aí, a parte. Um, pã, um, dois, três. Agacha. Pula pra um lado. Um. Não, um pro lado. Agora vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É difícil. A gente foi pro nível hard. É difícil essa, porque ela é da música. Da batida. Da batida. É difícil pegar o tempo do passo no ritmo, né? É. E já estou em casa. Gravei o vídeo de dancinha. Vocês têm que me seguir lá no Instagram, gente. Quem é daqui do YouTube não me segue lá. Corre lá pra me seguir. Que eu postei minha dancinha com a Vi. Gente, juro. A gente na casa dos 30 fazendo dancinha. Entendeu? Mas é divertido. A gente gosta. Não é dancinha TikTok. É dancinha legal. Entendeu? Pra dar uma descontraída. Pra dar uma animada. Eu gosto de dançar ela também. E a gente tá gravando umas dancinhas assim, aleatórias. E bom, agora eu já cheguei em casa. Estou destruída. Entendeu? Porque a gente... Essa dança foi difícil. E agora eu estou aqui no rooftop. Olha que lindo o pôr do sol que tá vindo aqui. Que lindo! Trazendo a Elôzinha aqui pra fazer o xixizinho dela. Aqui na graminha do prédio. E é isso. Esse vlog aqui é aqueles vlogão assim, ó. Que é um pouco de tudo, entendeu? Então ainda não acabou. Amanhã tem mais. Hello, minha gente. Dia seguinte por aqui. Estou passeando com a Elôzinha e a Alexandre aqui pela vizinhança aqui no Brooklyn. E eu precisava mostrar pra vocês... Não reparem minha cara, né? De quem acabou de acordar. Sem make, sem nada. Mas eu precisava mostrar pra vocês como que tá linda essa vizinhança com decoração de outono. Que as pessoas colocam abóbora nas escadas das casas. E as árvores que estão coloridas, lindas. Olha que lindo que tá as decorações. Que agora o pessoal já tirou as decorações que eu particularmente acho feia de Halloween. E estão colocando abóboras. As coisinhas assim mais outonais, digamos. Que aí eu acho legal, acho bonito. E as árvores estão super coloridas. Olha essa que linda. A gente passou ainda agora por uma vermelhona. Se eu encontrar de novo eu mostro pra vocês aqui no vlog. E eu não me acostumo com essa vizinhança do Brooklyn. O Brooklyn aqui é Park Slope. Pra quem quiser saber, quem vier pra Nova York passear. Venham aqui nessa vizinhança. Que é onde tem as casas mais lindas. Bem New York City. Bem a cara de Nova York. E olha quem tá vindo. Olha quem tá vindo. Elô e Alexandre. Passeando, né Elô? Paramos agora aqui no Starbucks, né Elô? Pra dar uma descansadinha do passeio. E pra pegar um café gelado. Gente, esse café é uma delícia. Pera Elô, não pula não. Elô vai ganhar agora uma aguinha. Uma aguinha do Starbucks. Ainda vem com um tampão pra ela. Pera Elô, ela vai pular amor, vai pular. Sim Elô, só água. E a gente ama esse café gelado aqui do Starbucks. Que é o Caramel Macchiaro. Ó, se vocês puderem pedir. Aí onde vocês moram. Se vierem aqui pros Estados Unidos. Porque nem todo lugar do Brasil ainda tem Starbucks, né? Algumas cidades tem. Gente, é muito gostoso. E eu tive que aprender a gostar. Porque eu não gostava de café gelado. Aí aos poucos eu fui me acostumando. Olha, aí tem que dar uma balançada. Pra misturar o leite com o café. Café DC, ó. E agora na estação do outono. Todos os Starbucks tem bebida de outono. Então de coisa de pumpkin, né? De abóbora. Com café gelado, com abóbora. Café quente, com abóbora. Outra dica. Se você tem cachorrinho, ó. A gente pegou água pra Elô, né? De graça. Isso aqui que você pede tap water. Aqui nos Estados Unidos. Que daí é a água da torneira. Que é a água filtrada. Filtrada, né? Daqui. É filtrada. É filtrada, né? A gente consegue tomar. Enfim. A de Nova York é boa pra tomar. A de Nova York é boa pra tomar. E daí, a gente pediu a água de graça pra Elô. Mas é porque a Elô tá ruimzinha do estômago. Porque eles dão no Starbucks um paputino. Se você pede um paputino, é como se fosse um chantillyzinho que cachorro pode tomar. E eles dão de graça também pra cachorrinho. É só pra você pedir que eles dão. A gente deu a primeira vez que a Elô chegou aqui em Nova York. Primeiro dia de Nova York de Elô, entendeu? A gente deu pra ela. E aí, depois a gente nunca mais pegou. Mas é uma dica aí pra quem tem cachorrinho. E isso aqui serve não só pra cachorro. Se você tiver com sede também. Verdade. Você não precisa comprar água. Você pode pedir só uma tap water. E se você quiser com gelo, é só pedir também que eles colocam. Eu vou pedir sem gelo porque era pra Elô, né? Exatamente. Estamos chegando agora aqui, ó. No parque. No Prospect Park. E eu estou encantada com as árvores que estão muito coloridas. Gente, juro, tá muito lindo isso aqui. Olha pra isso! E o dia tá lindo. Céu azul. A temperatura tá boa. Tá friozinho, mas não tá friozinho de doer, sabe? De dar raiva. Ainda tá o friozinho bom. Mas olha que lindo. Vamos dar um passeiozinho aqui no parque com a Elô. Ai, tô amando muito. Tá tendo uma aula de dança aqui no meio do parque. Olha que legal. De zumba. Muito massa. E aí, tá tendo uma aula de dança. Gente, que dia perfeito. Música Gente, que dia perfeito. De outono. As árvores estão perfeitas. Muito linda. Se eu soubesse que eu ia fazer esse passeio hoje, que a ideia era dar uma volta no quarteirão, entendeu? Com a Elô apenas. Mas se eu soubesse, eu tinha pelo menos me arrumado um pouquinho, né? Já tirei altas fotos aqui. Mesmo com essa cara aqui ainda de sono, né? Sem uma makezinha, sem um brinco. Mas olha isso. Tá muito linda. Eu não quero mais ir embora. Eu falei pra Alexandre, eu posso deitar aqui nessa grama e ficar, entendeu? Ficar o dia inteirinho. Um céu azul, árvores coloridas. Que outono lindo. Não peguei esse outono lindo ano passado. Esse ano tá assim, ó. E a gente que tava sentado aqui nesse banquinho. Pra ficar apreciando essa vista linda. E a gente fez uma amizade com uma brasileira, não foi, amor? Foi. A brasileira tava sentando do nosso lado com um cachorrinho. Aí a gente ouviu ela falando em português com um cachorro, não foi? E daí a gente fez uma amizade com a menina. Super legal. Obrigada, Elô. Valeu. Como é que eu sei? Ai, meu Deus. Enfim, daí a gente ficou ali, ó. Tipo, uma meia hora conversando com a brasileira, gente. E ela, nossa, nunca vi brasileiro aqui e tal. Muito legal. Olha o que compramos no mercado. Um galetinho pra almoçar. E eu fiz um macarrãozinho. Que na verdade já vem pronto, né? Aí só esquenta na água. Ravioli. E vamos almoçar um ravioli. Com um louvãozinho de fundo. Que a gente tá ali tocando na Alexa. Vocês só piscaram. Viram aí um frango, um galeto de almoço no sábado. E hoje já é terça-feira da semana seguinte, do final de semana aí que vocês viram. E eu estou aqui no East Village. Olha que lindo. Estou indo gravar com uma pessoa muito legal que mora aqui em Nova York também. Vai ter vídeo aqui no canal com ela. Então fiquem atentos e ligadinhos aí. E bom, depois que eu gravar aqui com ela, tem uma consulta numa médica brasileira. Clínica geral. Só de check-up, enfim. Vou continuar, na verdade, uns exames que eu comecei no Brasil agora, quando eu fui no início do ano. E tinha que revisar, enfim. E não deu tempo de fazer isso lá. Então eu vou fazer aqui em Nova York. Vou mostrar pra vocês também. Que esse vlog aqui tá aquele vlogão de tudo, né? Tudo que aconteceu aí nessa última semana. Estou chegando aqui nesse lugar, ó. Que é o condomínio onde ela mora. Que lindo, que bonitinho. Muito fofo. E esse vídeo, inclusive, vai ser sobre como é morar aqui no East Village, aqui em Manhattan. Vai ser bem legal. Gente, olha que louca. Eu tô tão perdida aqui nos meus vídeos, né? Que eu tô gravando picado. Que eu esqueci. Eu fiz um suspense aqui que eu vou gravar com uma pessoa super legal e tal. Mas vocês já viram essa pessoa neste vlog mesmo. Que é a Virgínia, gente. Que eu mostrei aí pra vocês, né? Quando a gente foi gravar a nossa dancinha pro Instagram. Então, hoje o vídeo não vai ser de dancinha. Vai ser um vídeo sério, entendeu? Um vídeo sobre Nova York. E é ela. Com ela que eu vou gravar. Já estou aqui com a Virgínia. Olha lá. Dá oi, Vim. E o Tito, o cachorrinho dela, tá junto. Estamos gravando aqui, ó. A gente tá num parque aqui no East Village, que é onde ela mora. Confiram este vídeo que... Não sei se vai... Acho que vai depois desse vlog no canal. Que é muito legal. Tô conhecendo essa vizinhança aqui com ela. Já finalizei meu vídeo com a Vi. Olha onde eu tô agora, gente. Eu amo essa região aqui em Manhattan. Que é a Grand Central. Que é a estação bem famosa. E esses táxis amarelos combinando, ó. Tô com a paleta da cidade aqui. De casaco amarelo. E bom, agora eu tô indo pra consulta. Que eu falei pra vocês que eu tinha, né? E a Alexandra tá vindo me encontrar aqui pra me acompanhar. Dia seguinte por aqui. Estou passeando com a Elô. Olha lá, Elô. Passeando com a Elô. Ontem eu acabei não filmando depois da minha consulta. Inclusive, gente, eu fiz uma consulta com a médica brasileira. Uma clínica geral. Que faz seus exames, faz seus pedidos, né? E te encaminha também pra médicos especialistas quando você precisa. E aí eu encontrei essa médica brasileira aqui em Nova Iorque. O que é ótimo. Que a gente consegue se expressar, né? Direito. E falar tudo que a gente quer. Fazer todas as perguntas que a gente quer. Olha que linda essa árvore. Socorro. Esse outono tá linda demais. Enfim, aí estou passando para finalizar este vlog. Que ficou pela metade. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram de acompanhar esses meus dias aqui em Nova Iorque. Juntei um monte de coisa. Talvez tenha ficado uma bagunça. Mas espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu joinha aí. E um comentário. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.